A nossa mensagem do dia chega agora ao seu rádio E você aí do outro lado Eu espero que as palavras de hoje da nossa mensagem do dia A nossa comunicação ao seu coração Lhe traga um pouco de luz neste dia de hoje E você já percebeu como nos dias atuais O mundo se transformou em uma grande caçada a amigos virtuais? É verdade Todo mundo quer ter o número máximo possível de amigos virtuais Aqueles amigos de redes sociais Tem gente que se gaba de ter 10, 30 mil Tem gente que gosta de ter milhões e tem milhões de amigos Sabe o que eu acho mais engraçado? É que esses amigos virtuais não são tratados com a palavra virtuais anexa São tratados realmente como amigos de verdade Como se um amigo, uma pessoa que você nunca viu Uma pessoa que você só troca palavras Que você nunca teve um afeto Nunca teve um olho no olho Realmente fosse amigo Olha, mas não são não, viu? O mundo precisa entender o que é um amigo de verdade E também separar amigo de amigo virtual E os amigos virtuais existem até mesmo fora das redes sociais Sabe aquele amigo que de vez em quando aparece? Mas só quando ele precisa de você? É fácil amar o outro na mesa de bar Quando o papo é leve, o riso é farto E o sope é gelado E muitas vezes O seu amigo é quem está bancando É fácil amar o outro nas férias de verão No churrasco de domingo Nas festas agendadas no calendário de vez em quando Agora difícil Difícil mesmo É amar, é ser amigo Quando o outro desaba Ah, aí sim Quando não acredita em mais nada Quando você perdeu todas as suas esperanças Onde estão os seus amigos? Aí você entende tudo errado Se paralisa E se vitimiza Perde o charme O prazo A identidade A coerência O rebolado fica difícil, não é meu amigo? Pois é Difícil é amar e ter amigos Quando o outro fica cada vez mais diferente do que Habitualmente ele se mostra Ou mais parecido com alguém que nós não aceitamos que ele esteja Difícil é permanecer ao seu lado Quando parece que todos já foram embora Quando as cortinas se abrem e ele não vê mais ninguém na plateia Quando o seu pedido de ajuda, verbalizado ou não, exige que a gente saia do nosso egoísmo Do nosso mundinho, do nosso sossego, da nossa rigidez, do nosso faz de conta Para caminhar humanamente ao seu encontro Difícil, difícil amar quem não está se amando Mas esse talvez seja sim O tempo em que outro mais precisa de você O tempo que ele quer se sentir amado Eu não acredito, viu? Não acredito de verdade Em existência de botões, alavancas, recursos, afins Que fazem uma pessoa ser mais amiga, menos amiga Dependendo da hora que lhe seja conveniente Acredito sim na fé, na vontade essencial de transformação No gesto aliviado, a vontade E especialmente no amor que recebemos Nas temporadas difíceis Naquelas tempestades que se abatem sobre a nossa vida Acredito sim em gente que não desiste da gente Por isso, a mensagem do dia de hoje Lembra você Preste atenção nos seus momentos difíceis Sabe aqueles momentos complicados? Aqueles momentos em que você duvida até mesmo da sua própria fé? Sim, isso pode acontecer São nesses momentos Exatamente nesses momentos Que você mais conhece e reconhece os seus amigos Pois na hora da dificuldade Você sempre vai conhecer Quem sempre Quem às vezes E quem nunca Nós da mensagem do dia Desejamos a você e toda a sua família Um dia repleto de conquistas e realizações Se elas não vierem ainda no dia de hoje Acalme seu coração E deixe que tudo aconteça no tempo certo O tempo de Deus E lembre-se Em algum lugar Existe alguém Dono do maior amor do mundo Olhando por ti Este alguém Você pode chamar de pai Pense nisso Você pode chamar de pai someone